Fala galera, esse aqui vai ser um papo tricolô bem diferente, vai ser um papo tricolô sem análise de jogo, sem criticar diretoria, sem falar de jogador X ou Y Vai ser um papo tricolô pedindo a união da torcida, vamos todo mundo sem uma só voz, vamos empurrar o Fortaleza rumo a essa classificação, o Fortaleza é nosso Fala galera, eu sou o Duda Macenas, esse aqui é mais um papo tricolô pro Bora Leão, perdemos aí pro ABC, mais uma partida Estamos fora do G4 praticamente, falta só o jogo do Remo pra cumprir a rodada e provavelmente eles ganham confiança e estaremos em quinto colocado Algo que o torcedor do Fortaleza não tá acostumado, nesses últimos anos vem se classificando com o pé nas costas, em primeiro lugar, com ampla vantagem e tal Esse ano tá sendo diferente, time oscilando bastante e agora restam 4 jogos E chegou a hora da torcida se unir uma só voz, ser o 12º jogador, porque só com 11 tá bem difícil Durante os 90 minutos contra o Salgueiro, a gente tem que esquecer jogador XY, tem que esquecer a diretoria, tem que esquecer tudo, tem que lembrar só do Fortaleza Tem que ser o 12º jogador, a gente tem que ir lá, empurrar, independente de tudo que esteja acontecendo, do momento A gente é Fortaleza, o Fortaleza é nosso, se a gente quiser classificação, a gente tem que jogar junto com o time Então galera, vá contra o Salgueiro, ingressa e tá de promoção, 20 reais inteira, 10 a meia na arquibancada superior Então é hora de chegar lá, Tuf, vamos gritar, JGT, vamos gritar, FECB, Bravo, todos numa só voz É hora de se unir, o Fortaleza é maior que tudo, antes de torcida organizada, antes de tudo a gente é Fortaleza Então chegou a hora de ir lá, como eu tô dizendo, durante os 90 minutos, esquecer todos os problemas e lembrar só do Fortaleza Temos que ser um só, esse é o momento, a gente precisa disso, nessas 4 finais, a torcida tem que jogar junto com o time Estamos na reta final da competição, não vai adiantar nada outra coisa, é ir lá, apoiar, gritar, se esgoelar, fazer o que puder Se os jogadores não dão sangue, se os jogadores não tem garra, a torcida tem que ter, porque o Fortaleza é nosso Não vai ser jogador X ou Y que vai tirar o Fortaleza dessa situação não, não é diretor X ou Y não, é a torcida O Fortaleza é da torcida, o Fortaleza é nosso, quem vai fazer a diferença sou eu, é você, somos nós Então é isso galera, o vídeo dessa semana foi mais curto, é mais um recado aí, o jogo de sábado eu não pude analisar muito Então é isso aí galera, um vídeo mais curto aqui, é mais um recado meu pra vocês, um recado que eu quero que se espalhe Então gostou do recado, curte, compartilha na tua rede social, no Facebook e tal E se não é inscrito ainda no canal, se inscreve que a gente vai fazer uma cobertura foda no jogo de sábado contra o Salgueiro Vou estar lá na Brava, a pedido de muitos aí, vou estar lá na Brava gravando o dia de Fortaleza E espero mostrar a vitória no vlog né véi Então é isso aí, até a semana que vem e que a vitória venha, que venha pela gente véi Fortaleza é nosso, não esqueça disso